Não vou demorar. Seus companheiros vão morrer. Como está indo o plano, Waxley? Temos opções. O Tchul? O exército de Kukulkan seguirá o Saqibé até a Grande Ponte de Pedra para chegar à Pirâmide. Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los, mas seríamos dominados facilmente. Se formos por aqui, seria mais seguro. Mas teríamos que ser precisos. Senão eles iam acabar escapando. Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como uma atiradora. Eles ficariam cercados. Não há opção sem risco, mas acredito que essa seja a melhor. Ótimo. Então, ao seu comando. Reúna as tropas. Vamos lá. Aqui nos separamos. Seu caminho é por ali. Laior. Quero que fique com isso. Pra sorte. Edsley, eu não posso. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o Sol. E você eliminará a sombra. Obrigada. Foi dado, John. Você também, princesa. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Entendido. Lembrem-se, pessoal, qualquer abertura pode ser um abertura inimigo. Tchau. 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 Pai. Tchau. 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 Praxica. Praxica. Maltomenaca! Tchau. 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 Jhonny, mudança de buracos. Tô trazendo reforços. O quê? Espero que o sangue não tá batendo. Eu também. Comandante, temos contato de Zor e Patroffit. Ela está com a Ziracil. É no quê? Não se distrajam. Matem ela. Elas estão procurando a morte. Precisamos recuar. Agora! Enviando reforços para a sua posição. Merda! Merda! Elas estão procurando a morte. Aqui é a equipe Z. Autoconselho em posição protegendo o perímetro. Repito, Autoconselho em segurança. Aqui é o comandante Rony. O Autoconselho está aqui para supervisionar a vitória pessoalmente. Vamos proteger o perímetro a todo custo. Cardinal 3, se aproximando. Um, dois, dois. Estou procurando. Vamos procurar! Molt! Não quantosaram! Vamos. Oh, come on! Ante a mim! Negri-te-ai! Jona, conseguimos. Abrimos caminho até o templo. Estamos avançando. Estou quase lá. Cadê o Domingues? Ele está dentro do templo. Estamos tão perto. Mãe, Tomei, Naka! Obrigado, Kukukan. Pelo dom da renovação. Nós estamos preparados para receber o seu poder. Estão com você. Sou eu quem completará esse ritual. Escolheram o errado. Está tudo errado. Não. Elas completarão. Nos entregue a caixa. Não. Não. Nunca. Preciso proteger parte de ti. Todos nós criamos o destino. Não só você. Todos nós. Juntos. Determinado até o fim. Atacar! Aqui é o comandante Horkin. Todas as unidades restantes. Desplanteio. Passaram pelo plano. Estou no fundo ou desatulidão. Cavalheiros. Inimigo passe. A todo custo. Está quase completo. Você. Você. Aqui é o Horkin. Quando o ritual estiver completo, todos serão salvos. E aqueles que se esforçaram serão recompensados. O Dominguez, aquele acadêmico sentimental e tolo, já morreu. Logo a trindade controlará tudo. Não consigo passar. Não consigo passar. Não consigo passar. Não consigo passar. Preciso me dar. Não consigo passar. Não consigo passar. O que é o Paladino 1? Não! Por favor, não! Jonah, Hork tá morto. Tô indo atrás do Domingues pra impedir o ritual. Vamos deter o resto deles o máximo possível. Aqui é que me senta. O autoconselho está sendo invadido. Precisamos... O autoconselho foi massacrado. Vamos lá, Landmark. Precisamos de suas ordens. O autoconselho foi massacrado. Vamos lá, Landmark. Precisamos de suas ordens. O Hork também morreu. O quê? Então quem tá no comando, Merda? Recuar! Recuar! Todas as unidades, recuar! Já! Mas todo o perímetro... Não! Não! Não temos perímetro! Não! 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 Tchau! Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixe que o sol se apague e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos. Deixe que a sombra passe e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. Deixe que o sol se apague e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. Deixe que o sol se apague e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. Deixe que o sol se apague e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. Deixe que o sol se apague e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. Deixe que o sol se apague e 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 que o sol se apague. Posso sentir a energia remunerando desses ítomos. Kuku Kahn, nos proteja! Nos ki! Nos ajude a remodelar e criar! Fortaleça e eleve! Deixe-me o sol de ataque! E que a escuridão suma com o mundo que conhecemos! Encontre, Ina! Ela não pode interferir! Hoje, tomaremos o controle do nosso destino! E agora, dentro do nosso destino! Sai, aqui! Tira o peso da de raça! O que é que você vai fazer o lugar que miramos? Nada me impedirá de recriar o mundo. Hoje, nós vamos ter controle do nosso destino. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Não é o que você vai fazer o lugar. Eu vou te proteger, pai Titi! Não vou ser! Eu vou te proteger! Ataque o quanto quiser, mas Kuku-Kan só me tornará mais forte! Arrogante! Que chamu que es? Winkilal, gete Winkulal! Vamos lá. 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 De uma chave e a caixa travateada, podemos revelar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa! Que não suspeita! No ataque do Jaguar! Para onde devemos ir em nossa próxima época? Ouvi dizer que a aldade, que é linda nesta época boa. Ah, não? Talvez então as dúvidas de sal de Utah. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos, sabe? Havaí. É, é uma boa ideia. Bom, nesse caso, vou precisar que me ajude pesquisando antes de nossa viagem. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, tem razão. Me desculpe, Marta. Eu quase me enganei. Eu ordeno que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos isso logo quando você vai ter anotações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o solo. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja, Pai Titi. Por favor. Por favor, Lara. Protegerei. Pai Titi. 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 A CIDADE NO BRASIL O Norato, minha mãe, uma guerreira, rebelde e rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos Pai Titi. Obrigada. Vou voltar para Kouakia Kou amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Abby e eu vamos passar os dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Atlee. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruir em Pai Titi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não. Vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Titi estiver restaurado, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser. É só me avisar. Você também, YouTube. Só se ele quiser. Então, Jonah. Nora disse que você tem uma namorada. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Atlee, por que não me mostra o projeto do novo desenho? Claro. Vai ser muito bonito. Tchau. Atlee, por que não me parece? Tchau. Tchau. Achei que precisava consertar tudo. Mas os mistérios do mundo devem ser protegidos mais do que resolvidos. Sou apenas mais uma de seus protetores. Não sei o que o futuro reserva, Jonah. Mas seja lá o que estiver por vir, eu mal posso esperar. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Já, senhorita? Obrigada. Por hora, é bom estar em casa. Obrigada.